Nós pedimos, na verdade, apoio político ao presidente Rodrigo Maia, já que algumas medidas tomadas pelo governo federal, os municípios brasileiros, a Frente Nacional dos Prefeitos, vêm discordando, entre elas a questão da derrubada do veto para o refis, a possibilidade de parcelamento de dívidas de pequeno e micro empreendedores, que são a grande maioria do Brasil e Maceió em Alagoas. Então, não tem justificativa para o governo federal vetar e a gente veio pedir o apoio do presidente Rodrigo para que o Congresso possa derrubar esse veto e os pequenos e micro têm o direito de fazer um parcelamento de suas dívidas tributárias com o governo federal e, certamente, isso vai aliviar bastante a situação desses pequenos empresários. O governo federal, lamentavelmente, de forma equivocada, muda as regras para os empréstimos, o que é muito ruim para a maioria das cidades brasileiras e também para Maceió. A gente vem batalhando há quatro anos por dois financiamentos. Acho que toda Maceió já sabe disso. E o Tesouro, de uma hora para outra, muda essas regras, não só prejudicando Maceió, como diversas cidades brasileiras, cidades como Goiânia, Porto Alegre, Florianópolis e outras tantas que vêm sofrendo por essa mudança de regra. Então, nós viemos pedir, obviamente, uma regra de transição para as cidades que já estão lutando por isso há mais tempo, já tem processo aberto, possam ter uma transição e conseguir finalmente ter o direito a fazer esses investimentos em suas cidades.